Olá, meus amores! Tudo bom? Vídeo novo começando. O vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer a modelagem e corte e costura desse vestidinho maravilhoso, transpassado, envelope, como você quiser. Você que é iniciante, que tá doida pra aprender sobre corte e costura e modelagem, deixa aqui nos comentários, porque aí eu te passo o link passo a passo de iniciante pra você começar a assistir os vídeos e ir aprendendo pouco a pouco. E a frase de hoje é, se você quer ser bem sucedido, precisa de dedicação total, buscar o seu último limite e dar o melhor de si. Pra gente fazer esse modelo, você vai estar com papel dobrado, eu já tô com meu papel dobrado aqui, ó, tá? Você vai fazer uma linha de referência aqui em cima e vai marcar qual é o comprimento que você deseja desse vestido. Eu vou colocar ele com 90 centímetros. Então, você faz um retângulo com um quarto da largura do seu quadril, o comprimento do seu vestido. Feito! Agora, o que você precisa fazer é marcar a altura da sua cava. Quem não sabe a medida de altura de cava, vai lá nos stories do YouTube, que eu já estou explicando como que tiram essas medidas. Marcou a altura de cava, agora você marca a sua altura de frente. Agora você marca a altura do seu quadril. Pronto, a saia já tá traçada. Você pode abrir aqui no final 3 centímetros e traçar até essa parte da cintura. Traçada. Agora nós vamos marcar aqui 1 quarto da largura do busto. E aqui na linha da cintura, 1 quarto da largura da sua cintura. Traçou da cintura até o busto. E essa medida daqui, ó. A gente vem aqui e refaz ela aqui, ó. Tá bom? Aqui nós vamos abrir com 8 centímetros. Ó. E vamos fazer esse ombro com 8 centímetros. Você vê qual é a sua medida que é pra você marcar, tá bom? Daí, você vai marcar o seu entre cavas. Desce o seu ombro com 4 centímetros. Ou 4 e meio. Vê o que for melhor pra você. Aqui a gente já vai tá traçando o desenho da nossa cava, ó. Daqui pra cá, você pode descer 5 centímetros e fazer uma pence de 3 centímetros. Nessa linha de cava, você pode fazer, marcar o seu entre seios. Marcado aqui. Então, você pode jogar essa pence pra cá. Se você que tiver que marcar a sua linha de busto, só souber fazer com a linha de busto, também pode fazer. Não tem problema. A linha de busto ficaria aqui embaixo da linha de cava, tá bom? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou recortar esse molde. Vamos lá? Da frente. Que aí a gente vai traçar o nosso decote. Ó, recortei, abri. O que que eu vou fazer aqui agora? Retraçar a minha linha da cintura. Fazer, marcar aqui, ó. Aquela marcação que a gente já tinha. Lembra? Porque aí eu fico sabendo que aqui é o meu ombro. E vou remarcar aqui, ó, a minha pence. A gente desceu 3, fez uma pence, né? De 3 centímetros. Retraça a sua linha, ó. Marca o seu entrecavas direito, de novo, pra você refazer, ó. Se for o caso, a sua pence, tá? Mas aqui eu só fiz pra vocês conseguirem visualizar, ok? Lembra que nós entramos aqui, ó. Essa aqui foi a linha de referência. Lembra que nós entramos aqui, ó. 8 centímetros. Ó, 8 centímetros. Daqui pra cá, você vai agora traçar uma reta da pontinha do ombro, ó. Até a pontinha aqui da sua cintura. E esquadra. O que que você pode fazer aqui, ó? Entrar aqui, ó. 1 centímetrozinho. E dar uma leve abaloada. Pra ele não ficar tão retão. Você já tem o seu lado pronto. Da sua parte da frente, tá? E aqui no final, como que a gente faz no final, ó. Você vai traçar daqui. Aqui da pontinha da saia, você vai vir traçando. Até essa parte aqui da sua cintura. E daqui pra cá, ó. Você vem, traça. Veja quanto que você colocar de babado. Eu vou colocar aqui com 10 centímetros. E você faz um babado aqui, ó. De 10 centímetros. Ó. Tá bom? Então, nós temos essa parte de babado. Pronto. E você vai recortar isso aqui, ó. Meninas, o babado vai ficar exatamente nessa parte daqui. Tá bom? E agora nós vamos dobrar essa pence busto aqui, ó. Dobramos a pence busto aqui. Retraçar ela aqui. E vai recortar. Nós não vamos fazer pence aqui nessa cintura. Tá bom? Porque esse valor, essa faixa, ela já vai moldar junto com a faixinha. Então, não precisa você fazer. Então, ele serve pro lado da direita e pro lado da esquerda. Tá bom? E aqui, pra nós fazermos a parte das costas. A mesma coisa. Você traça uma linha de referência. Depois você vem, marca o comprimento do seu vestido. E agora você marca a largura. Um quarto da largura do seu quadril. Nós vamos marcar a altura de cava. Marca a altura das costas. Marca a altura do seu quadril. Aqui no finalzinho, a gente abre três centímetros também. E aqui, agora, nós vamos marcar um quarto da largura do busto. Depois, marcando um quarto da largura da cintura. O quadril já está marcado. A gente vai vir daquela linha que nós abrimos três centímetros aqui embaixo, ó. E esquadrar até a linha da cintura. E da cintura, a gente vai traçar até essa linha de cima do busto. A gente vai entrar aqui também com oito centímetros de decote. Vai descer três centímetros. Vai fazer um ombro de oito centímetros. Aqui, o que que eu faço? Eu subo dois. E eu desço dois. Tem gente que não gosta de descer e de subir e faz ele igual. Também não tem problema. Agora, a gente vai marcar aqui o entre cavas das costas, ó. Marcado. E nós vamos traçar agora a cava aqui, ó. Perfeitinho. Molde das costas pronto. Você pode fazer essa pence aqui, se você quiser, nas costas. Mas, se você quiser, não precisa fazer. Por conta de que o próprio cintinho vai vir fazendo esse acabamento. Então, é até bom que fica um pouquinho mais folgadinho. Na frente e nas costas, aqui embaixo, ó. Pra não ficar muito bicudo. Você corta, você entra aqui pelo menos meio centímetro, tá bom? E agora, eu vou cortar, ó. Daqui pra cá, no final, eu vou subir dez centímetros. Porque nós também vamos ter esse babadinho também na parte das costas. Agora, nós vamos colocar um molde em cima do outro. Olha aqui. Que é pra você ver se ele tá certinho. O que que a gente vai fazer, ó? Ó, nessa parte da cintura, lembra? Que nós fechamos essa pence do busto. Então, eu vou abrir aqui na cintura, ó. Que é pra gente compensar esse valor do busto. Vou colocar um papel aqui embaixo. Papel colocado. E a cava ficou agora exatamente certinha. Com a altura que a gente precisa, ó. E ficou cintura com cintura. O que que a gente vai fazer agora nessa parte de baixo? Essa parte de baixo, a gente tem que pensar que o babado de trás, ó. Ele tem que casar com esse da frente. Então, a gente vai dar aqui, ó. Uma baloada nessa parte aqui, ó. Que é pra gente acertar ele aqui, o vestido, ó. Tá vendo? Você vai pegar a linha do babado de baixo, ó. Tá vendo? E vai vir acertando, ó. Que é pra ele ficar certinho aqui. Com essa parte. Daqui pra cá, você vai contornar exatamente o mesmo valor, ó. Que você colocou. Se foi 10 centímetros, ó. Você vai dando continuidade com 10 centímetros. Você retraça, ó. Tá? Que é pra tirar esse bico daqui, ó. Tão vendo? Então, a linha válida pro recorte é essa linha daqui, ó. Ó. Porque aí, ele fica perfeitinho. Quando a gente encaixar, essa lateral encaixa com essa. Então, agora, o que que a gente vai fazer? Ó. Eu vou escrever que aqui é o babado. Então, eu vou recortar aqui agora. E agora, a gente vai cortar no tecido. Ó. E aqui, eu posso marcar o revel. Eu posso marcar ele com 5 centímetros. Pra você fazer. Ou até menor, se você quiser. Tá? Você marca em volta do seu decote aqui todinho. Vira. O que faz o acabamento. Nessa parte daqui, eu vou fazer uma vira maior. Por que que eu vou fazer uma vira maior? Que é justamente pra ela não ficar vindo. Como o tecido é muito fino. Ó. Eu vou colocar ela com 9 centímetros. Tá? Mas, se você não quiser colocar isso tudo. Não precisa. Eu gosto de colocar quando o tecido é mais fino. Tá? Ó. Essa parte daqui. Eu tô vindo aqui, ó. Porque ele vai pegar bem aqui nessa pontinha do meu ombro. Esse revel é se você não tiver um tecido transparente. Como o meu é transparente, eu vou colocar um forro todo. Então, ele grande não fica voltando. Tá? Ele vai ficar preso aqui e preso aqui. Por isso que eu fiz essa vira maior. Aqui não precisa, porque vai ser o babado. Não preciso de forro. E prontinho. Meninas, como o meu tecido é fino, eu vou colocar um forro. É uma elanquinha, né? Que o pessoal chama. Bem fininha. Uma malhazinha de forro mesmo. Então, se não for. Se você não tiver o forro. Se o seu tecido não for tão transparente. Você pode estar utilizando um revel desse. Tá bom? E eu vou estar agora cortando aqui, ó. Agora cortando o forro da parte das costas. E aqui eu vou estar cortando um lado do tecido. Se você quiser, meninas, deixar essa saia um pouco mais larguinha, tá? Pode deixar. Não precisa deixar ela mais assim, certinha, justinha, não. E agora cortando as costas. Se você quiser, nas costas, dar um leve evazer. Abrir um pouquinho mais também, ó. Você pode vir aqui com o molde, ó. Abrir ele um pouquinho, uns dois centímetros aqui atrás. Uns três centímetros. Que também fica bem bacana, tá? Agora pra você montar. Você vai colocar o forro por cima da parte. Do lado direito, né? Do lado que a gente veste o tecido. E vai costurar pra fazer o acabamento já aqui, ó. Desse decote das costas. Se você... Se o seu tecido for fininho. E for transparente. Você faz aqui e costura aqui, ó. A gente vai passar uma costura reta aqui. E depois a gente vai virar, tá bom? Pra gente marcar essa pence. Você vai abrir a pence. Cortou, ó. Dobrou. Colou aqui. Colocou o seu tecido pelo lado avesso. Ó. E agora você vai fazer a marcação. Vocês não vão enxergar muito bem. Porque o tecido já é estampado. Ó. Mas você vai fazer a marcação aqui. E vai fazer a marcação no forro dessa pence. Ó. Feitinho aqui. E agora é só a gente passar na máquina. Você vai virar ele pro lado normal seu. E você vai pegar o forro pra tá colocando. Posicionou o forro aqui, ó. Você também vai vir alinhavando ele aqui, ó. Ó. Então nós vamos passar as pences na máquina. Na costura reta. E vamos passar essa parte daqui também na costura reta. Pra fazer o acabamento. Ó. Então nós vamos passar aquela parte do forro, ó. Junto com a parte de dentro. É a parte do decote V, né. E a gente tá virando aqui, ó. Porque vai ficar assim, ó. Essa parte aqui do acabamento. Tá vendo, ó. Você pode vir e fazer um pês-ponto. Se você quiser. Aqui, ó. Que aí ele ajuda a prender mais ainda. Tá vendo, ó. Aqui você já pode vir aqui. Pês-pontar. Passando a parte da pence, tá. Na máquina. Ó. Não se esquece de você dar seus picos. E depois você vai desvirar, ó. E o acabamento vai ser esse daqui. Então fica perfeitinho. Tanto na parte interna. Quanto na parte de fora. Da roupa. Aqui, meninas. Então, nós estamos aqui com essa parte. Já passamos. Olha aqui. Você tem duas formas de fazer esse acabamento. Você pode vir. Fazer o acabamento normal. Em relação ao tecido separado do forro. E você pode fazer tudo junto. Se você quiser prender mais o teu forro. Você pode fazer o acabamento tudo junto. Eu vou terminar prendendo tudo junto. Mesmo tendo passado isso aqui. Ó. Mesmo tendo feito essa parte daqui. Eu vou passar tudo junto. Porque ajuda a prender até um pouco mais pra mim. Tá. Mas se você quiser. Você pode fazer separadinho. Que fica perfeito também. Posicionar uma lateral. Você vai alinhavar. E vai posicionar a outra lateral também. Ó. Ombro com ombro. Tá. Ó. Aqui certinho. E essa parte daqui também. Ó. E você vai. Tá. Alinhavando as laterais. Vamos lá. Então você vai passar aqui agora. Com a costura reta. E aqui nos ombros. Sabe como que a gente vai fazer? A gente vai abrir essa parte dos ombros aqui. Ó. E vai vir costurando. Olha aqui. Abrir a parte das costas. Vai colocar a costura com costura. Que é pra você costurar. E a costura sua sair certinha. Porque assim não tem como dar erro. Ó. Aqui a parte do ombro. Igual eu falei com vocês. Você vai precisar abrir aqui. Ó. Colocar a costura com costura. Bem certinho. Que é pra quando você vier passar aqui. Ele ficar o encontro perfeito. Aqui ó. Passamos a parte do ombro. Tá vendo aqui? Aquilo que eu falei com vocês. Ó. Ele fica certinho uma costura. E o que que a gente vai fazer? Fica assim ó. Ele vai ficar bem embutidinho. Bem certinho. Com acabamento perfeito. Por dentro. Viram? Então ele tá todo passadinho na máquina. O que eu quero mostrar pra vocês agora é o seguinte. Geralmente a gente amarra o vestido desse lado esquerdo nosso. Então o que que a gente vai fazer? Eu já coloquei um alfinete aqui. Pra eu saber que aqui é onde eu vou colocar aquela minha faixinha. Tá? E do lado de cá é a parte onde vai ter a outra faixa. Então eu já passei a lateral aqui na máquina. Não já passei? Você vai medir exatamente o local aonde é que você precisa passar essa faixa aqui por dentro. E aí o que que você vai fazer? Você vai marcar com o giz. Ó. Que você tenha. Tão vendo? O local. Ou seja, além de você marcar com o giz essa parte. Você vai descosturar aqui, ó. Eu já abri aqui, ó. Vocês vão ver exatamente eu passando a minha mão aqui por dentro. Tá vendo? O que que eu vou fazer aqui? Eu não vou passar aqui na overlock pra fazer o acabamento. Então eu vou vir aqui, vou fazer um retrocesso aqui que é pra essa costura não descosturar. E vou deixar essa costura aqui, ó. Batidinha. Aberta. Olha aqui, ó. Que é pra passar a minha faixinha desse lado daqui. Porque a outra faixa a gente vai vir e amarrar aqui. E por último é só os babados. Eu passei na máquina aqui. Deixar a costura assim. Aberta como eu falei com vocês. E nessa parte daqui, ó. Se você quiser, eu fiz em linha preta pra ficar bem marcado pra vocês verem. Você pode passar uma costurazinha ainda, ó. Aqui em volta. Tá vendo, ó. Que é pra ela ficar como se fosse uma casinha de botão. E aí você entra com o cinto aqui. Agora a gente vai cortar o babado pra gente colocar aí por último a manga. E agora eu vou tá cortando a parte da manga. Que que eu vou fazer, ó. Eu vou deixar ela bem folgadinha. Então, eu não vou fazer outro molde. Quem não sabe de molde de base manga. É só me pedir que eu deixo o link pra vocês. É muito fácil. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou posicionar aqui uns dois centímetros mais ou menos. Pra eu cortar a mais. Tá? E aqui a mesma coisa. Ó. Vou deixar mais comprido por conta da bainha. Olha aqui. E vou cortar aqui em cima também. Um pouco maior, ó. Uns dois centímetros a mais. Isso tudo com uma manga base. Ó. E vou cortar aqui também maior. Ó. E quando chegar aqui, eu vou cortar reto. Viram? Esse vai ser o efeito. Deixa eu tirar esse biquinho que deu aqui, ó. Uma dica pra você que é iniciante, ó. Aqui tá a parte da manga. Nós vamos passar um elástico aqui por dentro. Só que você já pode passar com ferro. Ó. Vou aproximar pra vocês verem. Pro ferro já ficar bem batidinho. Tá vendo, ó. E aí fica mais fácil pra você conseguir passar uma costura certinha e retinha aqui. Pra quem é iniciante. Tá? Ó. Você dobra aqui. A gente vai colocar um elásticozinho aqui. Vai franzir aqui em cima na cabeça da manga. E aqui, ó. Eu já cortei uma faixinha. E já passei o ferro também no meio. Que é pra depois eu passar a costura. Então, eu cortei uma faixa de oito centímetros. Que é pra... Já descontando a parte da margem de costura. Depois ela vai ficar menor. Estinha tem um e trinta. Se for muito grande, você diminui pra você. Então, eu vou passar aqui essa parte, ó. Do final da barra da manga. Uma costura reta. E depois você vai colocar o seu elástico ali. Tá? Ó. Assim fica a sua costura. Perfeitinha. Do lado interno. Que é o lado avesso, tá? E aqui do outro lado. Fiz com linha diferente pra vocês verem. Aqui, o que que eu vou fazer, ó. Eu vou fazer um franzido mesmo. Nessa parte aqui, ó. Da manga. Tá? Você deixa uns cinco centímetros. Daqui da cava pra cima. E depois você começa. Aí você vai ter esse resultado. Se você achar que é muito. Você corta menos também a manga. E não precisa você franzir tanto. Tá bom? E agora a gente já vai passar o elástico aqui por dentro. Que é pra gente fechar já essa manga. E essa faixinha. Quando você for passar a sua faixinha. Uma dica. Passa na máquina. Mas também passa na overlock. Porque ela ajuda a prender. E quando você desvirar. Ou quando você estiver passando ferro. Ela não solta. Então, não deixa muito rente com a costura, não. Pra depois não ter problema. Tá bom? Ó. Depois que você já passou o elástico. A pontinha dele tá aqui. Você vai soltar, ó. O alfinete. E vai vir passar uma costura. Tá? Aqui por cima. Ó. Deixa bem retinho assim, ó. Que é pra você conseguir costurar. Tá vendo? O elástico tá bem retinho. E aí você costura. Uma parte com a outra. Ó. Depois que você firmou bem. Costurou. Prendeu. A gente vai passar isso aqui na overlock. Pra fazer o acabamento dessa manga. Já passamos aqui a parte da manga. E aqui você vai soltar de acordo com o que você desejar. E com a cabeça da manga aqui. Você vai pegar costura com costura. Debaixo da sua blusa. Ó. Costura aqui da sua cava. Tá? E vai colocar aqui. Vai alfinetar. Pra você costurar essa manga já. Ó. Prendeu essa parte daqui. Ficou aqui por dentro. Tá vendo? E agora a gente vai prender aqui em cima. Você vai virar. Ó. E vai continuar prendendo ela aqui. E aí no que você for prendendo. Você vai puxando esse seu franzidozinho. Todo pra cima. Tá? Pronto. Agora é só a gente passar na máquina. Ó. Vai passar aqui na costura reta. E passar no overlock. E aqui ó. Você tem esse efeito. Que fica bem bonito aqui em cima. Tá vendo? Ó. E chegou a hora da gente prender a nossa faixa. Aqui ela já tá feito o acabamento. Tá vendo? Já tá passadinha a ferro. Você vai pegar. Ó. E vai vir com ela. Aqui por dentro. Ó. Exatamente. Coloca a costura aqui pra baixo. Ó. Deixa eu mostrar aqui mais perto pra vocês. Tá vendo aqui? Coloca aqui. Ó. Passa uma costura aqui. Ó. Igual eu tô fazendo com alfinete. Depois você vai vir com a faixa. Vai dobrar assim ó. E a gente vai passar uma outra costura aqui em cima. Ó. Pra prender bem essa faixinha. Ela vai ficar presa assim. Tá vendo? Desse lado de cá. E desse lado de cá. Fica bem reforçadinho. Ok? Aqui meninas. Eu vou cortar com o babado jabur. Você teria outra forma se você quisesse de fazer esse babado. Quem não sabe fazer o babado jabur me pede que eu tenha o link já. Explicando o vídeo direitinho. E tem uma outra forma sem ser o jabur que eu explico numa outra saia que eu faço. Então é bom você ficar sempre de olho pra você ficar sabendo. Gente, depois que você cortou, você acerta. Tá bom? Então agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai colocar já no vestido. E aqui ele faz esse enviesado. Você vai pegar ele. Ó. A pontinha, aquela parte onde ele faz a voltinha. Tá vendo? Vai ver qual que é o avesso do tecido. Ó. E vai prender a partir daqui. Tá? Que é pra ele ter um caimento bem bonito. Então a partir daqui, ó. A gente começa a prender ele. E é assim que ele vai ficar. Tá? A gente vai passar na máquina agora. E aqui eu vou passar um ponto de overlock bem fininho pra fazer o acabamento. E o vestido vai estar pronto. E então, vamos ver como ficou esse vestido maravilhoso. O vestidinho curtinho. Primeira coisa. A manga, ó. Quando você faz esse tipo de manga. O bacana que realmente ele dá esse leve. Tá vendo? Esse leve franzidinho aqui, ó. Como é tudo estampado, não dá pra ver muito bem, né? Mas fica muito fofo. Mas você também poderia estar utilizando ele sem manga, de manga curta. Ou colocar o mesmo babado aqui, que ficaria perfeito. Você que fica morrendo de medo de usar decote transpassado ou uma roupa transpassada porque você acha que fica muito decotada, você tá super enganada. O decote transpassado, ele fica mais decotado quando você abre muito mais essa parte daqui. Ou seja, quanto maior for o decote aqui, maior vai ser o seu decote também aqui embaixo. Então, se você tiver deixando ele mais fechadinho junto, rente aqui ao pescoço, você obtém um decote desse, ó. Perfeito. E esse foi o modelinho, meninas. Ele fica mais curtinho. Se você não quiser que ele fique tão curtinho aqui, você pode fazer um lado que for por dentro. Você pode fazer ele todo retinho num comprimento maior, porque também fica perfeito. Tá bom? Ó. As costas, ó. O comprimento das costas fica ótimo, tá? Bem acima do joelho. E na frente, quando você faz esse enviesado, tanto de um lado como no outro, você realmente obtém ele mais curtinho. Que serve, de repente, até pra uma saída de praia, se você estiver pensando em fazer, dependendo do tecido. Mas, se você for usar no dia a dia, você pode estar utilizando ele mais compridinho. Em vez de você fazer com 90 centímetros, igual eu fiz, mais 10 centímetros do babado, você poderia estar fazendo ele com 1 metro e 1 metro e 10, mais o babadinho. Porque aí ele ficaria perfeito mesmo com esse recorte enviesado. Outro detalhe que a gente não fez na modelagem, a gente deixou essa saia e esse vestido bem sequinho, como vocês podem ver, ó, ele não ficou com pence nas costas. E esse, esse pouquinho de fofo que dá aqui, se você quiser fazer a pence, pode fazer. Mas ele dá um franzido, gera um franzido que fica bem bonitinho, tá? A mesma coisa na frente, não teve necessidade da gente colocar o nosso, a nossa pence. Um outro detalhe que eu vou passar pra vocês, quem tá acompanhando o canal já sabe, e eu tô sempre falando em relação ao decote V, quando você vai fazer, que você precisa fazer aquela pence, lembra? Pro decote não ficar aberto, pois é, mas eu vou contar um segredinho pra vocês. Quando você faz esse tipo de decote V e ele vem no transpassado até aqui na cintura, dos dois lados, você não tem necessidade de utilizar aquela pence aqui, porque fica perfeito. E olha que a gente tá fazendo uma musseline de seda. Se você não tiver esse decote mais profundo até aqui, pra que o cintinho puxe, realmente você vai precisar fazer aquela pence. Ou se de repente essa parte daqui, ó, for mais aberta, você também vai precisar fazer pra que ele não fique tão aberto aqui. Então foi isso, meninas. Espero que vocês tenham curtido. Olha, o lacinho, ele ficou bem comprido, essa parte da faixa. Se você quiser ele um pouquinho mais curto, você corta um pouquinho menos, tá? Aqui é a parte onde tem o arredondado, vocês estão vendo? Ó, que fica pra esse lado e a outra parte está pra cá. Ó, a parte da pence busto, tá vendo? Ficou perfeita aqui, encaixou certinho nessa parte do busto, ok? Então você pode tá fazendo dos dois lados. Se você não tivesse feito, como já me perguntaram numa live, aqui ficaria um pouco mais fofo. Então é bacana fazer a pence busto. Você pode até não optar, como nós não fizemos, a pence de cintura, porque ela não vai tá marcando tanto. E o ideal desse modelinho é que ele vai dar ajuda em vários tipos de corpo, em vários biotipos e fica, ó, nota 10. Então em relação ao comprimento, você faz do tamanho que você quiser. E se você achar que tá muito justinho, de repente se você tiver muito quadril, você dá uma... deixa a tua saia na modelagem um pouquinho mais evazer, porque isso vai ajudar bastante, vai super disfarçar. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo com muitas dicas e novidades pra vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E pra finalizar, o recadinho pra você é... Pessoas vencedoras não são aquelas que não falham, e sim aquelas que não desistem. Então não desista! Pessoas vencedoras não são aquelas que não desistem. Transcrição e Legendas Pedro Negri